Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Cara, vamos fazer um pós-jogo desse São Paulo e Vasco pela Copa do Brasil O jogo que eu assisti ontem São Paulo 2x0, deu um belo passo para se classificar Eu acho que se tivesse a questão do gol fora Eu acho que o São Paulo estava 90% de chance classificado Como não tem gol classificado Vou botar aí 75% que o São Paulo está classificado Eu acho que o Vasco se encaixar é um bom jogo E o São Paulo é os vacilos que geralmente gosta de dar Acho que o Vasco tem chance de reverter Mas eu acho difícil, acho que o São Paulo encaminhou bem aí Mas uma coisa, tudo pode acontecer Vamos falar do jogo São Paulo vem nesse 3-5-2 dele natural Aí o Crespo dá aquela rotateada Coloca o Orejuela Coloca o Reinaldo na bota, que foi banco O Rigoni, o Pablo E a torcida de São Paulo já fica louca Eu acho que esse jogo poderia ter sido uns 3 ou 4 Se o Pablo aproveita as chances que o São Paulo criou Mas cara, apesar de você ver aqui os detalhes do jogo Você vê aqui no gráfico De certa forma foi um jogo equilibrado Eu acho que o primeiro tempo foi mais o São Paulo O segundo tempo o Vasco Caçou mais o jogo Mas o Vasco pra mim tem um problema Meio... Que é um problema que muito time tem Mas eu acho que no jogo de ontem deu pra ver que é bem latente isso Vamos falar do São Paulo São Paulo no 3-5-2 São Paulo é um time que é muito dependente do Benítez De ele fazer essa bola rodada, dele armar essa jogada O São Paulo é uma coisa que já conta o Flamengo Gosta muito dessa bola nas costas ali Aquele corredor da esquerda pro Rigoni ou pro Marquinhos Pra pegar em velocidade Tem essa bola Ele procura essa... Principalmente aquela área esquerda ali Que é geralmente o lateral esquerdo do time ao contrário O São Paulo sofre muito No começo do jogo as chances que ficam criadas por ali O gol sai basicamente por ali Uma bola com uma belíssima bola do Benítez Que bota a bola lá E o Rigoni faz 1x0 Ali o jogo ficou um jogo tipo assim Não ficou um jogo feio Mas ficou um jogo... Um jogo jogado, mas meio travado Porque as duas equipes Elas tem problemas de criação, eu acho Porque São Paulo depende muito do Benítez Aparecer pra criar alguma coisa Acho que o Orejuela fez até uma boa partida ontem Comparado com o que ele vinha jogando Não entendi muito bem essa nota Eu acho que ele jogou até o Reinaldo Mas... E o Vasco, você vê O Vasco é um time que joga nesse 4-3-3 Aquele 4-2-3-1 com o Marquinhos e o Gabriel se aproximando mais Só que eu acho que é um time que depende muito do Bruno Gomes Que é o segundo volante ali Que até altera ali às vezes com o Galazzo Que ele é esse cara que dá essa correria Que dá essa pegada Acho que realmente... Eu acho que ele deveria ter sido a melhor nota aqui Pra mim, do Vasco Foi o melhor jogador que foi o Cebuno Gomes Eu acho que ele é o cara que dá Eu acho que o Vasco é um time que necessita muito Essa bola nos fundos, né? Pros Pontas, pro Léo Jabá Pro Léo Matos, pro lateral chegando Pro Zeca, pro Gabriel Peck Porque no meio campo do Vasco não tem muita criação O Marquinhos e o Gabriel não é esse meio de criação E você vê que o Vasco tentava jogar o jogo por ele E dava uma engasgada Tipo assim, não é muito a função do Gabriel O Gabriel ser esse meio de ligação De fazer Eu acho que o Marquinhos e o Gabriel ser um meio mais... Que cai mais pra ponta Que vem dialogar um pouco mais com os pontas Ele fica muito centralizado E tipo, deixa eu ver aqui o mapa de calor dele Ele até tenta que caia um pouquinho mais Ele fica muito centralizado aqui, ó Até ele cai um pouco mais pela esquerda Que é o lado natural dele Mas eu acho que ele centraliza muito ainda Eu acho que ele devia dialogar mais Cair mais, entendeu? Fazer o jogo correr mais pelas pontas Ele fica muito centralizado E o Marquinhos e o Gabriel achando ter aquela mesma velocidade O jogo não flui tanto Aí você precisa do Bruno Gomes Ele vai, ele volta, ele dá uma pegada Ele jogou muito bem ontem Ele dá esse ritmo O Vasco, ele bota, ele aciona os pontas E o Cano é um cara que se movimenta muito Então o Vasco depende muito de essa movimentação Porque criação, assim Uma armação Eu não vejo muita cor no Vasco Depende muito do Cano voltado Ele vim, ele perturba, né? Ele é baixinho, ele perturba o zagueiro Ele vem e fala aqui com ponta e tal Então, falta essa criação no Vasco O primeiro tempo termina um a zero Aí tem o Arboleda e sai machucado, né? E aí o segundo tempo volta O segundo tempo era o Vasco tentando Sai pro jogo Tentando equilibrar O São Paulo aproveitava, assim, as escapadas que dava O Pablo perdeu umas duas chances E no escanteio lá O Pablo fez de cabeça dois a zero Aí queimou a língua de um e torcedor de São Paulo Mas queimou a língua que faz parte do futebol Aí você critica, critica, critica Às vezes o cara gravar lá faz um gol Faz parte do futebol, né? Então é isso Cara, esse time do São Paulo Ainda é muito Benítez dependente, entendeu? E é um time que não tem um nove O cara do gol Por isso que a gente notou a tarde do Benedetto, né? Porque acha que se depender de Vitor Bueno No Pablo Pra fazer gol Vocês vão passar uma certa fome Né? Então... Eu pensei muito assim É isso que o Benítez não joga É um time que sofre muito Né? Então eu acho que o São Paulo Precisa desse meio O Igor Gomes é um cara que Eu achava que ele ia virar Muita grande coisa Mas... Caraca, eu não consigo Gostar do Igor Gomes jogando Sei lá, um negócio estranho E o Orejuela, cara O Orejuela eu fiz isso aqui no canal Quando o São Paulo contratou ele Porque pra esse esquema de três zagueiros E você em tese na época Eu pensava que o Luan Ia se machucar tanto Que o Luan ia se espelhar o volante Aliás, o Rodrigo Nestor Eu achei um volante muito bom Acho que esse cara Se ele for bem lapidado O São Paulo pode fazer uma grana com esse moleque E... E nesse esquema de três zagueiros Do Crespo Porque o Orejuela O forte dele é o apoio Não é muita recomposição Defender Não é muito dele O forte dele é atacar Ele é um ala forte Isso que encantou muito o Ajax Na época Que ele é um cara que vai Que desce Que faz a jogada Eu ainda acho que ele tá muito tempo Ele passou muito tempo parado Machucado Ele tá muito tipo assim Falta um tempo de jogo Falta uma sequência Falta uma minutagem Por Erjuela Porque eu vejo que ele tá meio travadão A mecânica dele ainda Não é do jogador que tá 100% solto Entendeu? E ele jogou uma partida boa ontem Uma partida honesta Se espera muito dele Eu acho que se espera muito dele Porque foi um dos poucos jogadores Que o São Paulo pagou uma grana 14 milhões Não lembro Acho que foi 12, 10 14 por aí 10 milhões Sei lá Pagou uma grana nele E você espera muito dele Então, cara Esse Rigoni Beleza Com a contratação de São Paulo Aí você vê como é que é o nível da Premier League brasileira O cara que tava no Elche Quase caiu pra Série B da Espanha Não era titular absoluto Nada lá Vem aqui pro Brasil E, porra Parece que o cara que joga há 10 anos aqui Joga muito Corre Ele é uma Ele é a principal força ofensiva hoje Junto com o Benítez É ele, cara Ali pra dar uma velocidade Pra perturbar E muito bom jogador E o Vasco, cara Dos times da Série B Né Que esses Botafogo Cruzeiro Vasco Eu acho que o Vasco É o que tem mais chance de subir O Cruzeiro A preocupação do Cruzeiro Pra mim é não cair, velho E o Botafogo Então se o Botafogo Tinha uma sequência muito boa Encaixar o time ali Mas eu acho que o Botafogo Ainda difícil de subir Mas o Vasco Eu acho que o time Que tem mais chance de subir Pela lei que tem Zeca O jogador Castan Um bom zagueiro Se Bruno Combs É bom jogador Eu acho que o Cano É um atacante De nível Série A Né Então, cara Mas eu acho Se eu fosse o Vasco Tentaria achar Esse meia Eu não sei se No banco Deixa eu ver O Sarrafeu Só que o Sarrafeu É mais ponta O meia mais ponta É, cara Eu acho que Se fosse o São Paulo Eu O Vasco Eu tentaria Trazer um meia Mais de criação Para dar uma Porque Cara Não é Tipo assim Nem tanta culpa Do Marquinhos O Gabriel Eu acho Que não é muito A dele Esse meia De ligação De fazer a jogada O time depende Muito do Bruno Gomes Que tem que dividir Em função Que tem que Apoiar e marcar Né Então Aquela coisa É Eu acho que O Vasco Já esse meia aqui Eu acho que É um time Que ia poder assustar Mas depende Muito do Gomes Dos pontas E as vezes Você ainda depende Muito de ponta Cara É complicado Porque ponta Ele vai errar Muito mais Que acertar O ponta Precisa sair velocidade Aí tem cobertor De dois, três Ele vai errar Muito mais Que acertar Até eu brinco Né Que O ponta Que acerta Mais que erra Que finaliza Muito bem Jogador frio Entendeu Forte E o Manchester United Pagou aí Quase 90 milhões De euros Então Que foi o Sancho No caso Então Velho É complicado Mas enfim É isso Eu acho que o São Paulo 75% classificado Mas aqueles 25% Ainda Pode complicar aí Mas eu acho Que é difícil Acho que o São Paulo Câmara muita coisa Mas É uma coisa Eu acho que o Vasco Não pode poupar Nenhum dos dois times Pode poupar O São Paulo Trazando de rebaixamento E o Vasco A prioridade do ano Com certeza Subir de divisão Enfim galera Tamo junto Deixa o like Se inscreve Falou É nóis